Se você quer saber qual foi a minha reação e qual foi a minha opinião do som novo do Projota, fica aí que depois da vinheta eu te conto tudo o que eu achei sobre esse som. Vai! E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Quem fala é um só do canal Estação Arte e hoje a gente vai assistir juntos aqui ao som novo do Projota. Novo nem tão novo assim, faz mais ou menos dois meses que foi lançado, mas é um som que vocês me indicaram pra escutar aí quando eu tava fazendo react do álbum novo dele e eu resolvi acatar, então bora assistir aqui Isaías 41.10, o Visualizer que tá no canal do Projota. Mas antes, deixa eu fazer um convite pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante, assim nos ajuda aí a chegar em mais gente, o canal vai se tornando mais relevante com a sua inscrição e também com o seu apoio no like. Então, bora assistir aqui. Um, dois, três e play. Vamos ver. É um tanto assim. É um tanto assim. Sim. Mano. É um tanto assim. É. Pô, mano, faz pouco tempo que eu assisti, tá ligado? E bem boa isso aí, mano. Cada merda que eu já fiz, talvez se a gente pudesse trocar de lado, você teria notado que pra cada réu há um juiz. Mas essa vida não é fácil, não é fácil, Deus me mandou um presságio, não é fácil, ver a vida desse estágio, não é fácil. Te prometi lotar um estágio, mas não é fácil e ainda não cumprir. Pode crer. O tempo passa e eu te vi passar. Pô, mano, mas assim, já deve ter feito grandes festivais como o Planeta Atlântida da Vida, né, que é mais aqui do Sul. E, véi, se tem mais de 40 mil pessoas, já lotou já o projeto, tá tudo bem. Por várias vezes fui decepção. Por tanto tempo no mesmo lugar. Eu vi que o topo gera solidão. Talvez eu seja mesmo aquilo lá. Um poço cheio de contradição. Mas se eu não tomei a pílula, eu voltei pra tomar o meu lugar no seu coração. Abrindo a porta eu só queria sumir. As máscaras e o medo do meu chão sucumbir. Vendo o mundo real como algo que eu nunca vi. Vivendo como nunca algo que eu nunca vivi. Podia ser mentira, mas não era e eu vi. Meu coração batia, mas por dentro eu morri. Essa rima com a terminologia esticada me lembra muito raps antigos, mano. Não só do projeto, tá ligado? Mas todas essas terminologias esticadas, tipo secas, sem fazer variação na voz, na tonalidade. Todas me lembram um bagulho mais old, sabe? Não sei se vocês têm esse entendimento também. Ou essa lembrança musical, mas eu tenho muito isso. Chorando pelo olhar, mas eu tive que sorrir. Meu medo de ter medo me congela, eu tremi. Entenda que eu botei meu coração no gelo. Difícil um sonhador viver num pesadelo. Eu que creio que cuidei com muito zelo. Mas o fim me disse prazer em vê-lo. E eu perdi minha mãe, meu gato e meu cachorro. Perdi meu respeito, pedi socorro. Eu perdi meu sonho, não foi dessa vez. Hoje eu rasgo meu currículo em bom português. Porque eu sei que vocês curtem a rap de vitória. Do moleque de vila que alcançou a glória. Mas antes que eu desapareça da memória. Eu vim pra te contar o outro lado dessa história. Nem só os de moleque de vila, mas também os que não terminam bem. Tipo o homem que não tinha nada, né? Já são sonzeiras também, né, mano? Os que contam bastante história. Caralho. Caralho. Que eu não vou deixar o mal entrar Eu saio e corro pela rua E se insinua que por dentro o mal já tava lá Se encontra alguém no elevador É meu terror, pois eu não tenho nada pra falar Aperto todos os botões Pois na verdade eu vou subir Mas não sei qual andar Eu era um rato num laboratório Uma cobaia que foi reprovada no seu teste O mundo quer um bode expiatório Mas se depender de mim vou me esforçar Pra não ser este ou você este Paralelamente a tudo isso Todos perderão alguém Nosso futuro por um fio Mais de 500 mil estrelas foram se apagando Pouco a pouco da bandeira do Brasil Pandemia, botei isso no rap meu também Foda, né? Enquanto o mundo pega fogo Famílias vivendo no sufogo Eita, esse instrumental Mano 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 ele falou aqui né Isaías 4110 É isso aí, é isso aí galera Isaías 4110 Mano, vamos lá, vamos lá Vamos por partes Instrumental Pesado demais, muito bem produzido Muito bem produzido, principalmente na parte final Como pensou ficar Indescritível Não é o primeiro som Acho que aquele som que ele gravou com o Nando Reis Também É um som que o instrumental no final Aqui vale um adendo Não é só o instrumental É o instrumental Mas também a construção da música Que dá esse espaço No terceiro ato, na terceira parte Ela virar uma coisa muito grande E aqui tem isso Aqui na terceira parte dela Tinha essa expectativa De se tornar algo muito grande De toda a construção que ele veio fazendo no som Então A música conseguiu ter esse momento E o instrumental veio muito bem Veio aveludando isso Veio agarrando isso Com peso na verdade Muito mais peso Aveludando no sentido de ganhar destaque Mas com peso Principalmente do baixo Aquele negócio que te dá vontade de bater cabeça E daí também ele vem mais pesado nas falas O que é muito interessante Falando da parte lírica Bastante da trajetória dele Gostei disso Gostei de ele citar algumas coisas De acontecimentos da trajetória dele musical Gostei de ele citar algumas coisas pessoais desse momento Porque, mano É aquele negócio que Muitas vezes o público faz, tá ligado? De julgar Sem saber o que está passando com o artista E também porque é muito confortável, né, mano? Tu do outro lado da tela do computador E lá falar E pronto Tu não sabe se o artista lê Se o artista leva a sério Se o teu comentário Pode ser Pode tocar numa ferida do artista Que ele está com uma insegurança, tá ligado? Quando você é um artista pequeno É mais fácil de ter isso Mas quando tu é um artista maior Tu te sente confortável De criticar Ou de falar bobagem Enfim Tem bastante gente que faz isso E daí, mano Ele traz aqui esse aspecto mais humano Tá ligado? Do tipo assim, ó Nesse momento aqui Eu estava passando por essa dificuldade E você nem sabia E isso é muito da hora, mano Eu particularmente Sempre falei aqui pra vocês Em todas as músicas do Projota Do Emicida Ou do Rashid, mano Ou de todo mundo que eu acompanho mais antigo Que eu entendo as fases do artista, mano O artista, ele não pode ser pra sempre o que ele é Pegue o Emicida Por exemplo Mano, o último álbum dele É muito mais sobre sorte Sobre coisas boas Tá ligado? Tipo, tu olha pra ele Tu escuta ele E te dá uma vontade de viver Não é uma raiva Tá ligado? Que tinha nos outros álbuns Mudou de característica Então o Projota é a mesma coisa, mano Ele foi mudando de característica com o tempo Até por ter uma trajetória longa Isso é normal E é bom os artistas se reinventarem Eu gosto de ver os artistas se reinventando Por dois motivos Um é que eu vejo outras facetas dele Então eu consigo analisar Pô, isso aqui ele foi bem Aquilo eu acho que ele era melhor E também, mano Porque o artista ele se sente motivado Por trazer coisas novas Tá ligado? Na maioria dos artistas Então eu acho importante esse aspecto E ele traz aqui dentro da letra Acho que muito sobre isso Tá ligado? Sobre quem tava julgando ele E ele também É que ele tava passando Por conta disso E no mais, galera Assim Um bom som Gostei bastante Acho que Pode se encaixar Como uma das melhores do disco Tenho que escutar todo o disco ainda Tava esperando fazer react dessa aqui Pra escutar todos os discos Se for interessante pra vocês Eu também posso trazer uma síntese Sobre todo ele E a minha opinião Enfim, é isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou, muito importante Seu like aqui embaixo Compartilha com alguém E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo